Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes, eu tô morrendo de gripe. Mas enfim, pra quem não sabe, né, que tá lendo aí, eu sou tipo o Julius do Todo Mundo e o Cris, né? Eu tenho três empregos por aí. Influenciador, trabalho aqui nesse escritório que vocês estão vendo. E ganhei um extrinha, né? E agora o Rafael tem uma casa pra pagar. Limpo o escritório terças e quintas, de manhã cedo. Então agora são quatro e pouca da manhã. E o Rafael vai fazer essa limpeza aqui no escritório, mano. Então, mesmo podre de gripe, o Rafael não veio, né? A Jenny vai ser que cai aí. Não, mano, ah, mano, mas você não se importa de... De eu bater no meu potinho aqui? Não se importa de... Olha o horário, ó. Cinco horas da manhã. Venho de Uber, limpo o escritório, depois, né, tomo um cafezinho aí e trabalho, ó. Enfim, gente, só pra vocês saberem que é... Ah, nunca foi sorte, né? Sempre foi trabalho, tá, mano? Então, o Rafael não é podre de rico, o Rafael trabalha pra cacilda. Eu consegui isso e temos um vazamento. Olha isso, moleque. Meu Deus do céu. Vamos ver o que que é, mano. Por isso que eu falo, surpresas, né? Então, vamos resolver esse vazamento aí e vamos ver o que que tá acontecendo. Bom, tá escorrendo daqui, ó. Tá estragando a parede. Meu Deus do céu, hein, gente? Mas aqui tá em obras, aqui em cima. Então, aqui o Rafael não vai limpar muito. Mas olha eu aqui, ó. Olha o companheiro, ó, esse boneco. Esse aqui é meu companheiro, mano. Tem uns panos molhados aqui, olha. Meu Deus do céu, ó. É, gente, não é fácil, hein? Vamos pra banheiro. Vamos lá. Então, vamos ver onde é que é esse vazamento, né, mano? Se eu consigo ir ali. Ver o que que tá vazando. É que bate muita água. É o 15º andar, tá? Só pra avisar. Ó, esse cano ali, ó. Que fica jogando. E bate direto aqui, ó. E aqui que já tá tudo comido. Bom, galera, pra vocês verem o que que eu fiz, ó. E rápido, porque tá chovendo. Tô me molhando todo, tá ligado? Mas, tecnicamente, ó. Eu só botei um plástico. E daí pinga ali, ó. Pinga no plástico e não cai lá dentro. Eu acho que vai resolver, tá? Esperamos que sim. Então, vamos lá, que tá chovendo demais. Olha isso. Tô todo molhado já, meu Deus do céu. Rafaão tá todo molhado, ó, moleque. Tentando resolver o problema ali. Obviamente, eu já avisei pra ele, né? Porque como tá em obra aqui, os caras já vão e já arrumam aquilo ali. Mas, como tá chovendo demais, eu vou ter que improvisar, né? Então, pra parar de pingar, vamos ver? Pra parar de pingar... Ó, parou de escorrer. Eu acho. Ele deve tá escorrendo. Será que não, mano? Será que tá perdendo água? Meu Deus. Limpeza concluída. Agora, fazer o leitinho dos guris. Leitinho de café. É isso aí, mano. Vamos fazer aquele cafezinho. O escritório tá limpinho. Sequei aqui, ó. Você tá maluco, moleque? Agora, fazer a torradinha dos guris. É isso aí, mano. Ó, cafezinho. Então, é isso. Acho que eu já falei até demais. Deixa o like e... Só pra mostrar que o Rafaão tá aqui, ó. Tá no work. Valeu. Ah, e agora eu vou trabalhar, né, mano? Setupzinho gamer do Rafa. Então, agora sim. Segue nós aí. Se inscreve. Rumo aos R$37.000. Valeu. E aí, eu de novo. Só abrindo parênteses. Porque eu acho que eu não finalizei direito aquele vídeo da limpeza. Gente, eu não preciso, tá, mano? Ah, Rafa. Se limpa porque você tá precisando. Cara, eu limpo, na verdade. Eu comecei a limpar porque eu comprei o Playstation 5. Falei, mano. Não tem mais a tia da limpeza pediu pra sair. Falei, deixa eu limpar. Até o final do ano, ali, dezembro. Que eu vou pagar meu Playstation 5. O que tá aqui na minha mesa. E ficou por isso. Por enquanto, o Rafa tá limpando. A hora que eu quiser, tipo, ah, cansei, mano. Daí, eu paro, tá ligado? Mas agora eu comprei uma casa. Então, ó. Pra comprar as coisas da casa e acabar de pagar o Play. O Rafa vai continuar limpando, tá? Mas é um extra que o Rafa faz, sim. Limpando, tá, mano? Então, ajuda a bagarar. E eu não me importo, tá? Ah, o cara é faxineiro, sim, mano. O tio da limpeza. Respeita, tá ligado? Então, só pra esclarecer isso. Tá. Fiquem bem? Agora sim. E me segue no Instagram. É o Rafa Nunes, tá, gente? Então, fala aí. Se você viu o vídeo até aqui, escreve aí. Hashtag. Tio da limpeza, moleque. Então, é nóis.